A CARI é uma doença, muitas pessoas não levam isso em consideração, mas ela é uma doença, uma doença que causa prejuízos ao dente e à pessoa como um todo, né? Uma doença que começa na boca e ela pode causar prejuízos muito grandiosos, que a pessoa pode ter problemas maiores, né? Então, assim, a CARI começa com aquele pontinho, que na verdade não é um pontinho preto, é um pontinho branco, vai ficando marrom, vai ficando escuro, fica um pontinho preto, se desenvolve cada vez mais, pode levar à perda do dente ou a uma infecção que causa prejuízos e danos maiores ao paciente. A gente tem alguns fatores que fazem a CARI aparecer, né? O primeiro fator é a alimentação, por isso que a gente leva muito em consideração a questão dos alimentos muito cariogênicos, né? Que é os doces, as massas, né? Então, o primeiro fator é esse, é a questão da alimentação, né? O tempo, né? Então, quando a gente... a CARI tem fases, né? Quando ela está na fase inicial, quanto antes tratada, mais fácil fica. Então, o segundo fator é a questão do tempo, que faz ela desenvolver cada vez mais, né? E a questão do hospedeiro, é a questão do contato, né? Da gente ter o contato. As pessoas acham que não, mas a CARI passa, sim, de uma pessoa pela outra, através da saliva, né? Do beijo. Então, é muito importante não ter esse contato, né? Quanto antes você tratar, mais fácil vai ser o tratamento, menos invasivo também. Existe só um tipo de CARI, né? Como eu falei, existem fases da CARI, né? Então, ela começa ali de uma maneira menos invasiva, se torna algo mais invasivo e mais visível. Então, a CARI é só uma, mas existem fases dela. O tratamento da CARI inicial é a restauração, que é quando a gente vem com aquela maquininha, tira a CARI dali do dente e depois restaura, fecha ela com a resina, né? Da cor do dente, não é mais aquela obturação que as pessoas conheciam, né? Escura. Então, é da cor do dente. Esse é o tratamento inicial. Se a CARI estiver mais profunda, a gente pode fazer o capeamento, que é quando a gente faz o forramento antes de restaurar, ou o canal, se ela já estiver no nível do nervo do dente. Totalmente em dolor, não tem dor nenhuma, tá? Se for o caso mais invasivo de fazer o canal, é anestesiado também, então não sente nada. Mas a restauração não sente nada mesmo, ela não precisa nem de anestesia. Aqui a gente faz o tratamento correto, né? O paciente passa por uma avaliação onde a gente consegue visualizar o nível que essa CARI está, como eu expliquei, e a gente faz o tratamento certinho de acordo com a necessidade do paciente.